O advogado e membro da CITES da UFES, senhor Luciano Calil Guerreiro da Silva. Com a palavra. Já se passaram aproximadamente dez anos da criação da CITES. E ainda temos dúvidas quanto ao que a lei nos autorizou e o que devemos fazer. Na verdade, acredito que boa parte de nós já sabemos o direito que a CITES tem. Mas nós temos dificuldades em inserir esses direitos dentro da instituição. A unidade pessoal recebe a demanda dos trabalhadores e, fundamentado nas suas interpretações da legislação, decide quanto ao preto. Caso tenham dúvidas justificadas, essas são encaminhadas à CGGP do MEC, que é uma instância para dirimir dúvidas. Que decide a demanda, mas caso ainda não identifique a resposta, poderá encaminhar à CGEP, que é uma outra instância que sai do MEC e vai para o Ministério do Planejamento. Em face dessa demora em uma resposta, o trabalhador muitas vezes vê seu direito chegar sem não mais lhe aproveitar. Então, o trabalhador obtendo uma resposta negativa do pleitos e sendo sindicalizado, ele tem a possibilidade de buscar um sindicato para, através do setor jurídico, propor uma ação na justiça em favor do associado. Ou outra possibilidade é demandar diretamente a justiça. No caso dele demandar, ou o sindicato demandar, o servidor público tem um prejuízo maior dos trabalhadores comuns da iniciativa privada. Por que? O trabalhador da iniciativa privada, ele demanda a justiça do trabalho. Enquanto que nós, servidores públicos, temos que demandar a justiça comum. E qual é a diferença? A diferença é que nós, trabalhadores, os trabalhadores da iniciativa privada, eles têm um entendimento, a justiça tem um entendimento, que ele é a parte frágil do elo da corrente. Ou seja, ele deve ser protegido. Então, toda a argumentação que o trabalhador apresenta à justiça, ela deve ser contestada através de prova pelo empregador. Diferentemente da justiça comum, quando recebe a demanda de nós servidores. Aonde a justiça, ela tem o entendimento que a administração pública, ela goza do pressuposto da verdade, da veracidade e da legalidade. Ou seja, ela está vinculada a falar a verdade e se ater à legislação. Então, diferentemente do empregador ter que provar na iniciativa privada, o servidor, no caso, passará a ter que provar. Então, é uma inversão de papel. Ou seja, a dificuldade do servidor em obter o seu direito na justiça é mais penosa. E aonde a gente entra na questão de que, obtendo o direito, havendo remuneração, havendo pecúnio, esse será pago pela administração em exercícios anteriores. Há um longo e a gente não sabe o quanto tempo leva para a gente ver esse dinheiro. No caso de um encaminhamento, como a CIS é uma comissão de fiscalização e orientação, caso o assunto tenha relação com a carreira, o servidor não terá que demandar, primeiramente na justiça, ele pode demandar, levar o caso, encaminhar o processo para análise e manifestação quanto à legalidade do ato e a sugestão de encaminhamento para o parque da CIS. Sendo assim, numa instância colegiada, um relator emitirá um parecer com fundamentação dos fatos e na legislação que será submetida à apreciação e aprovação dos demais membros. E após será registrado em ato encaminhado, ou seja, é uma decisão, é um encaminhamento colegiado. Uma outra possibilidade é que muitas vezes o direito do trabalhador é analisado pelo recurso humano e encaminhado à procuradoria. Só que a procuradoria tem um entendimento que ela não deve se manifestar em relação à área de pessoal. E aí, com isso, ela, como instância, ela é uma, considerando que a procuradoria é uma instância consultiva que emite pareceres para os reais de gestão a tomar decisão, não se detém e nem se aprofunda nas questões relacionadas à legislação de pessoal, deixando até mesmo de emitir pareceres. Se restringindo a uma leitura rápida e superficial dos processos e apenas de espaços que declaram não vislumbarem vícios do processo ou algo semelhante. O que não contribui para uma decisão consciente e segura do gestor, que muitas vezes percebe falhas no processo, mas se sente vinculado ao espaço da procuradoria. Então, assim, é muito preocupante essa questão da atuação da procuradoria na questão do servidor, da área de pessoal. Então, assim, nós temos o papel de exigir que a procuradoria, de fato, veja, analise o processo. Entendemos que a procuradoria é um órgão consultivo que apresenta opinião técnica jurídica e não vincula a administração ao seu entendimento e não pode trazer mal-estar pelo seu não acolhimento. O que subsiste como ato administrativo não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação. Então, toda sugestão deve ser apresentada, acompanhada de suas razões jurídicas, permitindo ao administrador entender o contexto para então decidir, no uso de suas prerrogativas, por acolher parcialmente, totalmente, ou não acolher e decidir diferente. Uma resposta através de um espaço sem fundamentação deixa de ser opinião jurídica, configurando desvio de finalidade. Então, o que acontece que a gente tem observado, tanto na minha própria instituição, quanto em outras instituições que nós conversamos, é que o administrador, ele não tem um embasamento jurídico, ele não tem uma orientação, e ele parte para, assim como o conselho universitário, encaminha demandas de recursos para a procuradoria. A procuradoria dá de espaços e não efetivamente o parecer aprofundado onde o gestor pode refletir e decidir. E aí, a procuradoria, através de espaços, os outros parecem muito superficiais, ela gera alguma dificuldade depois do servidor obter o seu direito, porque a procuradoria deu um despacho, a administração se sente constrangida e até mesmo vinculada ao setor jurídico que se manifestou e ela não reconhece o direito do servidor. E aí, entra a questão, e é um papel da CIS, analisando o processo, poder participar e se manifestar, mesmo que contrária à procuradoria. Nós fizemos aqui uma comparação onde a gente ouviu muito a questão de que, antes da CIS, a CPPTA, ela tinha um papel muito mais efetivo no desenvolvimento da carreira do servidor. A CPPTA, ela estava subordinada diretamente ao reitor. Era composta de membros de confiança, indicados pela administração, e por membros eleitos pela comunidade dos técnicos educativos, que tinham uma finalidade de assessorar o dirigente da IPA e acompanhar a execução da política técnico-administrativa. Para tanto, passava pela apreciação os processos relativos à progressão, à capacitação, avaliação do desempenho, afastamento, concurso público, transferências. Com a extinção da CPPTA, a criação de uma nova comissão, que é a nossa, a CIS, independente dos seus membros eleitos diretamente pela comunidade dos técnicos ativos, e sem assessoria direta ao reitor, a CIS deixou de receber os processos que antes eram encaminhados para a apreciação da CPPTA, não participando diretamente dessa rotina, mas com o poder dado por lei de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar. Devemos sempre que identificar desvio manifestar-se nos processos, independente do que ter sido provocada. Então, a CIS, ela deixou de ser uma instância cartorial que recebe as demandas e se manifesta. O volume de trabalho que era demandado para ela era muito grande. E ela, ao meu entendimento, ela evoluiu. Ela evoluiu para uma situação de fiscalização, de orientação. E o que acontece com a administração? Sem essa assessoria direta ao reitor dada anteriormente pela CPPTA, sem o apoio técnico dado pelos assistentes jurídicos que foram para a Advocacia Geral da União, e sem a possibilidade de concurso para o cargo na área do direito, os gestores da UR, das IFES, que têm os seus atos vinculados à legislação, ou seja, o administrador cabe a ele fazer tudo o que a lei manda. Ele não pode decidir diferente do que a lei manda e nem decidir de que não vai atender ou acatar a lei. Ele deve, a obrigação dele, diferentemente da área da iniciativa privada, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Desta forma, sem essas orientações jurídicas, os gestores estão negando por insegurança direitos líquidos e certos, forçando o trabalhador a buscar reconhecimento do seu direito na justiça. Além do que, criando rotinas e normas que respeitam à legislação. Então, o que acontece? O papel da CIS é dar esse apoio e essa fiscalização nos atos dele, e até mesmo nas resoluções que são apresentadas, e apresentar a argumentação fundamentada dos fatos e da legalidade da coisa. A CIS, como instância institucional de fiscalização e orientação da carreira do técnico-administrativo, pode e deve atuar mesmo sem ser provocado e de forma fundamentada apontar os erros e ilegalidades, possibilitando à administração o refeito do seu ato. A CIS não é uma instância de decisão, e sim de fiscalização. Nesta condição, ela poderá manifestar através de processos ou protocolados encaminhados a ela, ou protocolar novos documentos. Sua manifestação poderá ser através de despachos ou pareceres fundamentados. Então, assim, a gente vê com preocupação, ainda a fala de colégios nossos, dizendo que a CIS não pode se manifestar através de pareceres. A CIS é uma comissão. A comissão, ela se manifesta. E é um colegiado. Então, ela se manifesta através de pareceres, sim. Na condição de instância colegiada, ela poderá solicitar apoio técnico especializado a outras instâncias, ou a outros próprios servidores, para melhor fundamentar a sua manifestação. Então, a CIS, ela não está limitada apenas ao conhecimento do grupo, mas ela, dependendo da área ali do conhecimento que é exigido para se manifestar no processo, ela pode buscar o auxílio de outros. A CIS deve participar, através de representação, nas comissões designadas para tratar de assuntos relacionados à carreira do servidor, como dimensionamento, normatização da avaliação de desempenho, projeto de capacitação, remoção interna, concurso público e outros. Além disso, a comissão tem que estar atenta quanto aos recursos formulados pelos trabalhadores às suas avaliações, ou em decorrência de seus direitos negados pela administração. Como exemplo, na avaliação de desempenho, na avaliação de estágio provatório, processo de remoção interna, afastamento, capacitação, progressão e outros. Vale a gente ressaltar que a CIS não é uma instância de recurso. Ela não é uma instância de recurso do servidor, pois ela não tem o poder de modificar uma decisão. O recurso é apresentado àquele que negou um direito para que ele, diante das argumentações apresentadas pelo trabalhador, possa rever sua decisão. E, na hipótese de ser mantida, o recurso pode ser feito à instância hierarquicamente superior, que tem o poder de modificar aquela decisão. Na hipótese de o servidor ficar inconformado com a decisão do seu recurso, poderá encaminhar o processo para a manifestação da CIS, que fará uma análise e emitirá um parecer fundamentado de seu entendimento na hipótese da CIS identificar ilegalidades no processo. Esta encaminhará o seu entendimento na condição de instância fiscalizadora ao magnífico reitor, para conhecimento e providências. Devemos destacar que a omissão diante da ilegalidade dos atos da administração atenta contra os princípios da administração pública, constituindo ato de improbidade administrativa. Artigo 11 da Lei nº 8.429, de 92. Então, na verdade, com a CIS, nós passamos a ter muito mais poder de inserção, porque antes a CBPTA, ela recebia os processos que iam demandados para ela. Ao passo que hoje, a CIS, ela deixou de ser aquela instância cartorial aonde todos os processos de avaliação de desempenho, progressão e afastamento passam por ela para passar a fiscalizar. Houve erro, houve demanda, a CIS se manifesta e tenta e procura a orientação. Eu gostaria de fazer um comentário, e aí esse comentário acho que é muito válido para uma reflexão da nossa própria Comissão Nacional, com relação à nossa Lei nº 11.091, do nosso cargo, no artigo 22, parágrafo 3º, que diz, cada instituição federal de ensino poderá ter uma comissão interna de supervisão, que é a criação da nossa comissão em educação, composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição federal de ensino e, além disso, propor à comissão de supervisão as alterações necessárias ao aprimoramento. No mesmo modelo que foi feita para a CPTA, o ministro da Educação também fez uma portaria, 2.519, normatizando essa participação da CIS dentro da instituição. E no artigo 5º, essa normatização, ela diz, a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos, Iniciativos e Educação terá as seguintes ações, acompanhar a implantação do plano de carreira em todas as suas etapas, bem como o trabalho da Comissão de Enquadramento. A portaria, ela deve orientar e normatizar aquilo que a lei nos deu. Eu não li na lei, acompanhar a implantação do plano. Eu não li isso na lei. Eu li acompanhar a implementação do plano de carreira nossa. Então, assim, refletindo sobre o que é implantação e o que é implementação, existe uma diferença. Então, nós não vamos acompanhar. Acompanhar uma implantação quer dizer, nós vamos iniciar, fixar o plano. Não, nós vamos acompanhar a implementação, ou seja, o caminhar, o dia a dia do plano. Outra observação que a gente fez é com relação à linha B, que fala orientar a área de pessoal, bem como servidores, porto ao plano de carreira dos cargos técnicos de iniciativa e educação. Eu não vi, em lugar nenhum da lei, falar que é para orientar a área de pessoal. A lei fala... A lei fala com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar. Então, nós temos lá, orientar, fiscalizar a área e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição. Então, nós vamos acompanhar o quê? A área de pessoal? Não, nós vamos acompanhar a instituição. Dentro da instituição, você tem até mesmo a política emanada do próprio reitor. Então, é orientar a instituição como um todo. E aí, a gente verifica que o ministro identificou que ele errou nessa linha e fez uma nova portaria, alterando essa linha de orientar a área de pessoal. Aí ele colocou, orientar não, vamos lá. Aqui no quinto, a linha B, auxiliar a área de pessoal. Vem como servidor, quer dizer, não orientamos mais. Nós vamos auxiliar. Mitigou o nosso direito através de uma portaria. Então, passou a legislar. Ele está criando uma lei para nós. Não é lei. Nós, nosso papel é orientar, não tem auxiliar. Concordo que na nossa orientação nós vamos auxiliar. Então, assim, o poder dado dentro dessa lei é um poder grande. Se nós formos ver, esse poder, ele é dado ao CPEC, de orientar. Então, assim, nós temos que buscar negociar essas questões. O que a lei nos dá não tem que ser concedido pela administração. O que a lei nos dá, nós temos que exigir, nós não temos que pedir. Assim como a CIS, ela está dentro da instituição, ela não está porque o reitor ou porque a administração entende a necessidade, não. Ela está por lei. E nós precisamos pedir espaço para ocuparmos porque a lei nos autoriza a ocupar. O que nós temos que ver é como é que nós podemos exigir isso. Eu tenho certeza que nós, da CIS, temos clareza aonde participar, como fazer, mas nós temos a dificuldade de nossa inserção. E aí, aonde entra o nosso papel na área de sindicato, de, assim como os membros da comissão é eleito, o reitor é eleito, a administração. E aí, aonde entra a nossa participação, que também pode ser legalmente ou politicamente exigida. Então, politicamente, vamos identificar em uma eleição um reitor que seja mais, que visualize mais, que tenha uma visão técnica e tenha um respeito maior pela carreira do servidor. E vamos, com o papel do sindicato, e nós sabemos que boa parte dos membros da comissão, eles são eleitos, até mesmo, através do apoio do sindicato. Então, cabe ao sindicato ter uma responsabilidade muito grande na indicação. Não vamos indicar e vamos apoiar candidatos à composição da CIS, como o Zé da Clube. A eleição, vamos ser democrático, vamos pensar que os membros da CIS terão uma responsabilidade muito grande. E a sua manifestação lhe dá o respeito da administração. A CIS, ela não é oposição da administração. A CIS é apoio à administração, ajuda à administração a fazer o certo. Então, assim, nós temos a responsabilidade de colocarmos pessoas que possam realmente trabalhar e têm condições de fazer um trabalho de excelência, demonstrar, mostrar que nós técnicos podemos ter ideias boas, sugestões, propostas. Nós, da CIS, na Universidade do Espírito Santo, nós participamos efetivamente do dimensionamento, nós estamos representando o dimensionamento. Na normatização, nós preparamos o planejamento da capacitação para o ano seguinte. Participando das regras da avaliação de desempenho do servidor, estamos atualmente em fase final de conclusão de uma proposta de resolução que altera a resolução anterior de estágio probatório. Nós estamos participando ativamente em razão do processo de remoção, verificando, primeiramente, as vagas antes da ocupação dos servidores concursados. Abrimos um espaço para que os servidores já da casa possam ir ocupar essas vagas antes de alocarmos os servidores concursados. fiscalizamos isso, fiscalizamos a questão de concurso, de remoção, de progressão, acompanhamos, verificamos negativo esse processo de trabalhadores que tinham direito, verificamos, contestamos, entramos com o processo, brigamos, estamos brigando hoje em relação ao estado probatório de uma servidora que foi exonerada, porque não houve a defesa dela, ela não teve direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme a própria constituição nos garante. Então, assim, temos muito trabalho e acredito que essa questão de sairmos da situação cartorial para entrar na questão da supervisão, da orientação, isso trouxe uma melhoria e uma vantagem muito grande. Conquistas, nós temos, lá fora, com o MEC, com o Planejamento, mas nós temos muita conquista dentro da nossa própria instituição. Direito ao afastamento, à capacitação, às verbas. Temos que discutir, temos que nos inserir, sim, temos o direito, sim. Obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, vamos seguir a mesma metodologia do nosso fórum, certo? Vamos abrir agora as inscrições. Ok, em três minutos. Na quinta inscrição, na quinta fala, a gente insere as inscrições e depois, e já agradecendo ao Luciano pela palestra, a gente abre 20 minutos para o Luciano fazer as considerações finais, ok? Então, está aberta as inscrições. Então, já iniciando... João... Eu vou pedir também, na plenária, se há alguém para nos ajudar na relatoria aqui da mesa. Então, alguém que queira se candidatar aí para relatar e anotar os encaminhamentos que vão ser feitos. Então, a gente aqui é a plenária. Ótimo. Bom dia. Cumprimentar o nosso palestrante. E queria levantar o questionamento. Eu acho que se eu, quando leio ali no artigo 22, se eu falo poderá, mas é deverá. O meu ponto de vista é mais impositivo ainda. E, na minha experiência, eu percebo que nós temos, entre os muitos graus de dificuldade, eu apontaria três graus de questões para formular um questionamento. O primeiro é na própria criação. Nós temos várias instituições que nós não temos assim. Depois, as condições de funcionamento. Nós temos um grau de dificuldade para ela funcionar, desde a instalação, até uma rotina de funcionamento. E temos um terceiro grau de dificuldade, que é a sua convivência, a sua inserção no universo administrativo e político da vida cotidiana da instituição. Eu acho que esses três graus de dificuldade são muito correntes e convivem, muitas vezes. Dado a forma da... O monopólio da informação está no setor de recursos humanos e aí há uma disputa. A imposição, a postura autoritária, muitas vezes, da gestão e não aceitar o convívio com ideias divergentes. E aí a divergência passa a ser oposição e não uma outra forma de pensar. E aí fica questionamento. Se a lei impõe, a lei declara, e o reitor não cumpre, claro que a gente pode assinar o ministério público ou poder recorrer. Na prática, a gente acaba se acomodando e fica na raiz do corredor reclamando e não se efetiva. Ou se tem a seis, muitas vezes, não tem a condição básica. O caso lá da Santa Catarina é típico. Ela é uma situação típica. do Wilson da Catarina, que ela, de fato, não atua. Ela foi criada por uma outra condição. Na prática, ela não atua como cita. Ela atua como componente de um outro órgão e não faz a sua função, como muito bem você colocou. Então, a provocação que eu faço, o questionamento, não é forma nem receita, mas, assim, está dado o direito. O direito está conquistado, mas a gente tem dificuldade de efetivá-lo. Quais as recomendações para que a gente possa exercitar para impor, além desse universo de dificuldades, desde a sua criação, a sua inserção na vida, que é o mais importante, que é o seu desempenho efetivo, no sentido de fazer a carreira se efetivar no âmbito interno, que recomendações o senhor aponta para, desde o aspecto político ao aspecto jurídico. Obrigado. Próximo, Eris Wagner. Eris Wagner. Depois dele, o próximo é Mauro. Já vai se aproximando aqui da mesa, ok? Bom dia a todos. Como foi dito aqui pelo colega, que me antecedeu, se existe essa anexação, se é por lei existir, porque tantos institutos, inclusive o nosso, a gente não teve apoio nenhum para estar aqui. Somos dez colegas. O primeiro votado que a gente está tendo na FIS é hoje, é nesse congresso, é nesse fórum. Nós, com a violência de votar, no nosso instituto, o PPI, o Banco de Qualificação, Docente e Técnico. E aí, eu queria saber mais. Aqui, o senhor disse muitas atrapalhas e buições. Lá, nessa minuta que foi apresentada os seus leitos, o senhor suplejo, lá, do conselho, é, só coloca a qualificação, é, em termos de afastamento, que tem que ter a doença da SIS. Mas, em relação a concurso, por a remoção, então, eu queria que o senhor detalhasse melhor. Mauro. Próximo, é, Renato. Bom dia, companheiros, companheiras. Mauro, lá, da SIS, do SPB. eu gostaria de saber, o nosso palestrante, que na segunda-feira, nós tivemos um debate aqui, e teve umas dúvidas com relação a se a SIS pode aparecer, né, nas solicitações de algum encaminhamento. e também, qual a posição, ou o encaminhamento, que a gente poderia ter com relação ao não cumprimento do artigo oitavo, né, da portaria 2519, com relação à instituição. E também, é, saber se, é, a SIS poderia ter uma rubrica para o curso de capacitação e qualificação. Uma verba específica, como tem o centro, né, para poder qualificar e capacitar, já que a gente trabalha diretamente com os, as RHs, e tem dificuldade, não lá na UFPB, porque a gente tem uma, uma boa, é, vizinhança, tanto com a administração, como com o sindicato. Mas, a gente sabe que a Língua Nacional, tem vários colegas, que já tem dificuldade até de constituir as SIS, né, alguns SIS nos locais, e aquela que já existe, tem dificuldade, inclusive, para, é, é, cobrar e implementar os cursos de capacitação e qualificação nesse sentido. Então, eu gostaria de ter essa dúvida. Muito obrigado. É a Leila e o próximo é a Tânia. No final da fala de Tânia, termina as inscrições. Mauro, seu cachado. Bom dia. Meu nome é Helena. Primeiro, eu gostaria de informar que o primeiro a falar já meio que me contemplou, né, em alguns questionamentos que eu tinha. Mas, foi muito bom saber, através do palestrante, que a SIS, ela tem a outorga, a chancela, de emitir parecer. Porque isso desmistifica muitas informações que são dadas erradamente nos nossos institutos, tá? Nas nossas universidades, no caso, também. O meu instituto federal, de Pernambuco, ele não tem um SIS. Como é que eu posso fazer valer a institucionalização do cumprimento desta, desta lei de ter um SIS? porque quando eu fui procurar a reitoria dizendo que ia haver o fórum e que queria saber quais eram os integrantes televistas que eu vinha, elas me disseram não, mas não é o CPTTA. Meu querido, já foi há muito tempo, né? Então, eu quero saber como fazer para que a nossa Magnífica aceite a composição disso. E outro, aí eu tenho um questionamento com relação a isso. Quais os instrumentos e quais os mecanismos que nós temos para exigir, tá? Depois, como é que a gente pode proceder para que nessa escolha, nessa formação da SIS, haja um processo de democratização na indicação da composição da SIS? Porque o meu receio é que acabe havendo os ambíguos do rei compondo a SIS e nos polendo como habitualmente acontece. porque nós que fazemos parte do sindicato e lutamos por nossos direitos e eu procuro ler e entender para poder argumentar em algum momento, eu quero fazer valer a SIS do meu instituto que não tem. Eu não sabia nem que não tinha. Houve em algum momento uma e foi destituída pura e simplesmente e nada foi feito. Aí eu quero saber como proceder para que haja efetivamente a formação da SIS. Obrigada. Tânia, o próximo é o Arme. Conforme o Regimento, essa será a quinta fala e as inscrições só podem ser feitas até o final. ela é da sua caixão. Bom dia. ótimo. Lá é muito difícil. Lá a SIS já está no terceiro mandato, é o meu primeiro coordenador, mas até hoje não se pode fazer muita coisa porque a universidade não reconhece a SIS. Então eu tenho um posicionamento. Por exemplo, a gente está tentando fazer o que acabou de falar aqui que é um banco de vagas para que as remoções internas sejam feitas antes do concurso. E lá o nosso proletor disse esses dias que ele entende que a vaga é do gestor e que, portanto, o gestor pode decidir se ele quer fazer um concurso, se ele quer fazer uma remoção ou sim. Ele não disse isso, mas eu entendo que também pode decidir ser que eleva um amigo dele e não eu ou outra pessoa qualquer. Então a minha pergunta é a quem pertence essa vaga? A gente custou se eu fiz esse departamento para um chefe e o chefe pode dizer não, eu quero aquela bonitinha ou aquele bonitinho. Ele pode fazer essa vaga realmente é dele. Então a gente está com dificuldade. Então está tratando o assunto ainda mais com dificuldade. A outra coisa é a divulgação da SIS dentro da universidade. Nós somos quatro campings muito longe um do outro e a gente foi pedir acesso aos e-mails e apesar de eles estarem todos, um a um na nossa página da internet tem lá o cadastro do servidor e o seu e-mail nós teríamos que ir lá confiar com a um então pedimos acesso para referência das pessoas e ela mandou um ofício negando dizendo que isso esses e-mails são privados e a gente estaria enfim ilegalmente utilizando os e-mails e aí a sugestão é que a gente colocasse nós temos uma área de comunicação se faz algumas divulgações a gente tentou colocar nessa área que ele inclusive sugeriu mas aí a diretora da área disse que não conhecia a SIS acabou dizendo que não era possível porque não era um assunto institucional então isso também a gente sabe que é compostado por uma portaria que portanto nós somos e isso também a gente vai resolver mas acho que o e-mail seria a forma melhor devido a sua gestão eu queria perguntar também qual a gestão para que a gente leve ao conhecimento da administração superior das nossas pró-reitorias e reitorias o que significa realmente a SIS qual é o poder entre aspas que a lei lhe confere porque eles não deixam a gente fazer as coisas porque não sabem quem somos ou fazem de conta quem não sabe a outra pergunta é sobre o orçamento a gente sabe que vem um orçamento específico para capacitação porém não específico para quem vem lá o orçamento para capacitação que se usa para docente para todo mundo e quando a gente questiona a gente não tem informação então a gente não consegue saber outro dia deram um relatório para a gente que fizeram um curso de EJA gente EJA é gratuito tem todo o Brasil fizeram um curso de EJA gastaram 36 mil reais para nove pessoas no campo São Carlos da Universidade então a gente acha isso um absurdo fizeram um chorinho por 20 mil reais então assim a gente queria saber onde é gasto e também queremos participar do planejamento que eles também não permitem e dizem que isso é como dizem eles vão falar a palavra que a gente está se intrometendo no trabalho da gestão de pessoas é um absurdo né muito obrigada a partir de agora as inscrições que são encerradas Tânia só cacharro bom dia a todos bom dia colega Luciano minha fala é muito mais para o fórum do que para o palestrante apesar de ter o dever de elogiar pela clareza pela lucidez com o que foi proferido ao palestrante inclusive tem sido a minha preocupação nesses dois dias aqui exatamente sobre o papel da CIS enquanto a gente tiver na mente que o papel da CIS em algum momento é sindicato em algum momento é gestão de pessoas em algum outro momento é CIS a gente não vai ter uma CIS eficiente conforme a sua previsão legal é claro que se a gente não estiver satisfeito com o papel real da CIS esses fóruns são para exatamente deliberarmos e no momento de refletirmos os 10 anos do PCC TAI sugerir alteração na sua finalidade ou então nas suas atribuições mas enquanto essa definição de papéis é muito importante e cada um fazendo a sua parte como diz a Luz cada um no seu quadrado é que faz um complemento o outro e a gente se esforçando para fazer melhor a nossa parte enquanto CIS a gente vai dar apoio tanto a gestão de pessoas como a área sindical e realmente perfumando o nosso trabalho com relação a da parecer que tem sido um tema bastante debatido é claro que é uma manifestação da CIS não é uma forma de parecer legal porque realmente é uma redação específica que compete a uma área específica mas é a manifestação sobre aquele episódio da carreira do servidor ele tem o dever de fiscalizar tem o dever de acompanhar o desenvolvimento da carreira então ele tem que avaliar o processo sim ele não tem que se envolver com a gestão de pessoas ele tem que se envolver com a carreira do servidor e se ele tem que se manifestar é analisar o processo ver se foi feito de acordo com a legislação e dizer se está de acordo ou não a forma que isso é feito pode ser um formulário de quadradinho com o X e ele tem a CIS embaixo assinado dizer que está de acordo ou não está se a lei 11.091 que é a portaria 2519 diz que orientar acompanhar e fiscalizar a carreira não adianta botar cabelo novos e buscar muita coisa para fazer porque ninguém vai dar conta vamos cumprir bem o papel de orientar acompanhar e fiscalizar a carreira de cada servidor que a gente está cumprindo o papel da CIS achar que a CIS é braço de sindicato eu acho que é uma tremenda confusão é claro que a classe o sindicato defende uma classe a CIS defende uma carreira existe uma uma certa afinidade no tema mas os papéis são diferentes e CIS não pode ser braço do sindicato tem que ser parceiro não uma extensão do sindicato eu acho uma tremenda confusão e também não é gestão eu acho que CIS definir definir dimensionamento definir o tema daquele grupo de onde eu participei dos cargos agora esqueci o tema concluo também não é papel da CIS é claro que se for convidada ela pode participar das discussões mas ingerir nesses assuntos eu acho que é que a gente usou um papel então é isso muito obrigado Miguel do próximo a chave só está esquecendo o crachá na mesa do mal bom dia acho que o grande problema nosso ainda é a questão da mobilização e da integração da categoria eu acho que nós servidores da educação um momento igual a esse daí eu quero parabenizar a todas as entidades aqui presentes pelo esforço que fizeram e também os colegas aqui presentes representando essas entidades para que nós possamos estar discutindo possibilidades de melhoria na nossa carreira através da discussão da CIS e essa questão da integração e da mobilização da categoria ela com um momento igual a esse ela tem que do meu ponto de vista ela tem que progredir tem que avançar a gente aproveitar um momento igual a esse aonde vários servidores da Fasubra onde vários servidores dos IFETs estão reunidos continuar com essa união eu acho que o momento é a gente aproveitar e não deixar para daqui a dois anos essa discussão do atrelamento da CIS com as reitorias com as direções gerais ou com o sindicato isso aí é uma política de cada instituição uma política de cada companheiro o importante o que eu sinto é que todos nós aqui quaisquer que sejam as nossas atuações nós estamos com a visão de melhorar as condições de trabalho nosso de melhorar as condições da nossa da nossa categoria e eu acho que o papel da CIS como os outros colegas aqui que me antecederam colocaram um minuto depende muito dessa integração e dessa mobilização da nossa categoria por isso eu queria pedir para que esse fórum aqui a plenária do fórum e aí eu peço a mesa para se for possível encaminhar a gente não esperasse até daqui a dois anos quando teremos um novo fórum para podermos nos reencontrar mas eu acho que a gente tem que manter esse encontro de hoje estendê-lo né deixá-lo permanente através de algum instrumento que possa ser criado aqui nesse fórum um instrumento diferente eu aconselharia colocaria como uma proposta a criação de uma comissão para poder inclusive a gente manter uma linha mesmo que seja virtual para a gente poder estar integrado e poder mobilizado em defesa da categoria através da organização que a gente tem da CIS e dos outros lugares e acompanhar eu acho que essa comissão também poderia acompanhar e ajudar na implementação da CIS aonde que ainda não estão atuando e aonde ainda não existem obrigado eu peço Miguel que você faça para o escrito para a gente traga a mesa boa Charles próximo é Antônio valeu bom dia pessoal bom dia bom dia pessoal está apagado assim eu só me inscrevi para reforçar mesmo no dia de ontem eu eu fiz uma proposta de que pudesse estar essa carta e estar tirando todos os assintes que não tenha não está em funcionamento universidades institutos que não estão em funcionamento que essa carta possa estar indicando isso ao menos alguns se não todos eu digo isso doutor Luciano porque lá na Universidade Federal do Acre de onde eu venho nós temos sérias dificuldades e eu escutando os colegas aqui eu observo que não é só lá no Acre nós temos dificuldade de dialogar com a administração para demonstrar a importância desse instrumento para os trabalhadores e para a própria administração que de certa forma vai estar respaldada quando você tem um processo de remoção para você ter um concurso ou seja os trabalhadores estão ali incluídos nessa participação nessa participação democrática dentro das nossas instituições e aí eu faço aqui não sei se em Recife ou em outros fóruns foi feito esse diálogo com a Andif devido a essa essa compreensão essa falta de compreensão com os leitores esse diálogo muitas vezes não ser amigável lá no Acre é bom o nosso leitor ele recebe a gente as portas bem abertas porém não é toda universidade que é assim nós sabemos disso portanto o canal do meu ponto de vista de diálogo seria interessante a Andif e aí como sugestão a mesa e o autor gostei que ele falasse sobre essa situação desse diálogo com a Andif do fórum e a Andif para estar de certa forma tendo essa relação com os demais leitores que de alguma maneira eles não têm não veem com os olhos assim porque como já foi dito que nós não temos dificuldades enormes de espaço físico nós temos dificuldades enormes de pessoal então como que fica essa relação a pessoa que está ali é para trabalhar na CIS e o setor de trabalho dela que também ela não pode sair não tem que fazer essa relação como que fica então esses são os gargalos que nesse diálogo a gente poderia estar dirimindo muito obrigado bom dia a todos e todas na verdade a gente não teve como acompanhar toda explanação do o senhor que está aí na mesa e ficamos felizes porque de alguma forma alguém colocou aqui a questão da autonomia da CIS em relação a ele que parecia lá em Sergipe a gente tem tido uma dificuldade na verdade de entender o real papel da CIS enquanto só acompanhamento e na hora de tomar algumas decisões a gente percebe que ele deixava um pouco a margem das situações por exemplo a questão lá do nosso projeto que é progredor de gestão de RH então às vezes dificulta o acesso e o entendimento com esse pessoal da gestão na hora da gente participar das atividades por exemplo nós tivemos reuniões assim que a CIS foi implantada com todo o pessoal procurando ver nos departamentos e em série a RH tentando dizer que já era necessidade da CIS poder participar do plano de desenvolvimento lá da universidade infelizmente tem um plano aprovado agora para 2014 nós não tivemos a participação e aí sim qual foi a maior dificuldade nossa foi na verdade de ocupar esses espaços que não pertencem mas que a própria universidade não dá essa condição por exemplo que autonomia é essa se a gente sabe que para vir para um fórum como esse a gente fica às vezes mendigando tendo que ir ao reitor tendo que ir a setores da universidade e não tem recurso não tem possibilidade de que a gente venha sem necessidade de estar mendigando estamos preocupados sim vai ter um outro evento agora em novembro dessa vez a universidade só permitiu que viesse um o sindicato o sindicato é que possibilitou a vida de mais um outro companheiro eu sou o coordenador geral e o coordenador adjunto Daniel que também está aqui veio custeado pelo sindicato temos esse evento agora em novembro e já estamos preocupados de que forma nós vamos chegar com essa autonomia que dizemos que temos essa autonomia pressionar a administração no sentido de que eles possam encaminhar dois representantes na da CIS já que o evento possibilita a vida de dois companheiros então gostaria de que isso fosse colocado e que também a CNS possa na medida do possível encaminhar para as universidades a possibilidade de uma recomendação de que tenha participação desses companheiros no evento de novembro Ivan e por final Veridiano Bom dia a nossa carreira está fazendo dez anos se foi dito aqui ontem é ontem e ontem e várias entidades vários órgãos não tem a CIS onde estão os sindicatos dessas entidades e a carreira foi uma luta dos sindicatos uma luta dos sindicatos esses sindicatos estão hoje estão atrelados às administrações aí não vai ser isso nunca quanto a autonomia da CIS de parecer tem que dar parecer mesmo eu trabalho na Projeto o meu relacionamento com a CIS é muito bem Luciano sabe disso nós temos divergência tem mas com o seu relacionamento com a CIS é muito bom tem que dar parecer se é lá nós acatamos ou não chamamos conversamos quanto um companheiro falou aqui de gestão da CIS que pode ser gestão da CIS no remunerciamento estágio probatório tem que estar a CIS lá dentro a CIS é uma fiscalatura da carreira diminuindo a remoção avaliação do estágio probatório avaliação dizem bem o que é não é a carreira a CIS tem que fazer o papel da CIS enquanto enquanto nós participamos olhamos ao meio das projetas dos órgãos dizem que chega lá e fala com eles a CIS não vai sair do lugar vai ficar meramente a CBPTA como falou Luciano um cartorial vai virar cartorial então a CIS tem que estar presente em todas as ações da carreira não e outra coisa ficar atrelada a sindicato não tem que ter parceria tem que ter parceria para a CIS e sindicato a CIS e pelo que é o GEP também tem que ter parceria não podemos se distanciar nenhum do outro caso contrário esses fórum aqui não vai ter nada obrigado bom o final Veridiana bom dia meu nome é Veridiana faço parte da CIS da Universidade Federal de Santa Catarina a situação da CIS da UFSC não é diferente de uma boa parte de vocês a gente teve que levar a discussão da CIS para o Conselho Universitário com os representantes dos técnicos para garantir uma sala improvisada e para dar visibilidade para a falta de estrutura para nenhuma estrutura que a instituição garante para o funcionamento da CIS mesmo o Conselho Universitário falando que cabia universidade da estrutura e que assim que a gente encaminhasse um regimento interno a universidade cabia a gestão da universidade cabia aprovar está quase há um ano na gaveta do gabinete do reitor a proposta de regimento interno da comissão da Universidade Federal agora independente disso a gente tem uma legislação e a gente tem que começar a exercer então a gente independente do nosso regimento interno que está ali na gaveta a gente mesmo enquanto pleno colegiado a gente está se designando as atividades que tem que fazer a carga horária tem que fazer porque a gente sabe sem a estrutura e sem carga horária principalmente a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho que horas que a gente vai estudar a legislação que horas que a gente vai analisar os processos quer dizer a gente já trabalha o nosso setor de trabalho essa é uma questão fundamental sem carga horária a gente não consegue exercer e fazer bem o nosso trabalho então o que a gente começou a fazer se a universidade quer se omitir então nós não vamos nos omitir então a gente começou a gente mesmo designar para participar das comissões para discutir a política de pessoal da universidade a gente mesmo como o colega falou eu achei bem interessante a gente propôs para que as representantes do Conselho de Curadores façam a análise orçamentária da universidade para a gente começar a intervir também qual que é o orçamento que vai ser destinado para capacitação para qualificação e sim para os técnicos inclusive nós designamos carga horária para que esses colegas façam então se a universidade não quer formalizar institucionalizar CIS nós vamos começar a exercer aquele direito que está previsto na legislação e nesse sentido eu acho importante que a gente aprove essas resoluções políticas no fórum por mais que a gente saiba que tendo uma legislação ou mesmo tendo essas resoluções políticas do fórum isso não garante a efetividade nas instituições mas eu acho que isso contribui para essa batalha que a gente enfrenta no dia a dia das universidades então de novo reforçar que cabe as instituições cumprir a legislação garantir estrutura física pessoal e a cargo horário para os representantes da CIS que a CIS pode solicitar assessoria técnica especializada de outros órgãos e servidores então acho que essas resoluções políticas elas só nos ajudam nesse debate que a gente tem que enfrentar no dia a dia e a questão é que uma boa parte dos reitores não querem que os técnicos intervenham na política que eles acham que é aquela mais adequada e daí as procuradorias em geral eles consultam a procuradoria porque a procuradoria vai reforçar uma posição que eles já têm geralmente quando eles consultam a procuradoria eles fazem toda uma defesa e depois fala é isso e a procuradoria fala já que você é pessoa de defesa é isso e a interpretação em geral é sempre aquela mais conservadora da legislação uma outra questão que eu acho importante em relação a isso a gente tem CIS bem mais estruturadas e outras com bastante dificuldade para funcionar então é importante que os colegas que estão nessas CIS mais estruturadas tragam esses pareceres tragam a atuação dessas CIS nesses locais para que a gente não tenha que reinventar a roda em cada universidade e que os representantes também sindicais os representantes dos técnicos na Comissão Nacional de Supervisão eles têm um papel importante também como elo entre as diferentes CIS para que a gente também consiga socializar as informações assim a gente não precisa em cada universidade recomeçar o debate se vai da capacitação do 1 para o 4 quer dizer quando a gente vem aqui a gente descobre uma série de questões que a gente nem conhecia nas nossas instituições então se a gente tiver uma base comum de formação eu acho que esses fóruns tem que ser melhor e a nossa atuação nas instituições também obrigado bom teremos agora considerações finais e já respondendo as dúvidas da plenária do advogado Luciano Carano bom pelo que a gente percebeu existem muitas dúvidas o tempo é curto tem o nosso e-mail onde vocês poderão se comunicar com a gente a gente poderá tratar de alguns assuntos mas eu vou tentar diante da demanda de perguntas eu vou tentar aqui respondendo a uma tentar responder a mais ou menos ao mesmo tempo né então assim como disse o nosso colega não poderá deverá assim se fazer né então no mundo jurídico quando a legislação diz poderá a interpretação é deverá então é é deverá confirmo com o colega né a gente percebe também que é a hoje né parece que nós embarcamos na mesma canoa aonde o governo quis nos colocar e está é que é essa essa questão de que ele começa a a quebrar e dificultar a a união de todos nós nós temos um é antes nós tínhamos uma uma situação que era um reajuste é na data base para todo mundo para todo o servidor público hoje ele não dá mais isso porque dá união então é e assim vai hoje ele ele divide ele pegou a carreira do da área de educação ele ele dá reajustes e vantagens a umas carreiras e a outras não então assim ele dividiu o servidor público e a união é que faz a força e nós é estamos embarcando nessa situação quando a gente começa dentro da nossa própria instituição a gente começa a ter rivalidades dentro de uma coisa que todos nós queremos o sindicato não é dono da CIS e a CIS não é dono do sindicato mas tem que trabalhar em harmonia porque senão nós não conseguimos é a nós lidamos bem com o sindicato e lidamos bem com a administração nós temos que saber fazer esse papel porque porque a administração é isso é a grande diferença a CPPTA era uma comissão aonde a administração indicava representantes e ela confiava naquelas pessoas que emitiam e que davam despacho no processo hoje ela não indica então ela não tem a confiança que tinha naqueles membros que ela indicou então o que acontece nós temos que nos tornar confiáveis como o colega Ivanos falou a nossa relação com a administração com a área do DDP e DGP é uma relação saudável porque eles no início percebiam a CIS como uma oposição que era o que é visto como o sindicato uma oposição a administração e nós não somos nós somos uma instância técnica o sindicato é político nós somos técnicos então lógico evidente que nós vivemos num mundo social onde a política também está em todo o campo mas nós somos especificamente técnicos nós devemos nos manifestar de forma técnica né então assim é essa união do sindicato com a CIS fortalece a inserção da CIS dentro da instituição e o produto final o trabalho da CIS insere ela na confiabilidade da administração e é por isso que nós precisamos ser responsáveis não partir para um parecer ter uma posição política dentro mas sim um parecer e uma orientação técnica né então isso é essencial né o que acontece vamos ver aqui outra pergunta política do parecer tá com relação a questão do parecer existe essa dúvida se a CIS pode ou não emitir parecer a CIS é um órgão um espaço colegiado no ambiente colegiado as decisões partem de uma leitura de um um conselho universitário o que que acontece o processo vai vai para um membro do conselho aonde o membro do conselho faz o que ele dá um parecer isso é analisado dentro do coletivo certo então parecer da comissão não é um parecer jurídico de uma procuradoria mas é uma posição é uma opinião ela não gera obrigação ela gera sugestão e gera muitas vezes até uma denúncia de irregularidade e a venda irregularidade cabe ao gestor corrigir e aí é onde entra a CIS cabia um processo esse processo por exemplo contra uma exoneração de um servidor essa o reitor assinou a portaria de exoneração a CIS olha e fala olha está tudo ilegal não teve direito a ampla defesa conforme a lei prevê não teve respeito a determinado então reitor está errado o seu ato é ilegal ele não respeitou a lei cabe ao reitor encaminhar ao conselho universitário que é uma instância superior não cabe a ele analisar concluir que errou e corrigir ele faz a autotela do direito ele vai e corrige ele discordando um recurso superior é o conselho aonde o conselho vai analisar e vai dar uma resposta que poderá ser reitor faça porque a instância superior de recurso é que decide então faça então eu acho que ficou claro essa questão do parecer deixa eu ver aqui para tentar resumir bom aqui foi falado sobre a questão de verba na verdade a universidade ela recebe verba para capacitação e essa verba a gente acompanha no momento do planejamento para os cursos do ano seguinte o exercício nós verificamos e aí fazemos dentro do projeto para aprovação do conselho já há um valor específico da verba além da verba que vem a nossa universidade ainda direciona a verba de de recursos próprios também para participar nesse treinamento e nessa capacitação do servidor então eu acho que isso tudo tem relação com a própria valorização que a administração dá na capacitação então isso tudo pode e deve ser discutido e conquistado bom aqui fala com relação aos membros da CIS não serem indicados pela administração na verdade a a indicação e a eleição é nossa é dos técnicos se a administração indica membros da administração para compor na eleição nós temos uma democracia né então nós podemos nós técnicos é que vamos eleger aquelas pessoas ou não não podemos criar regra e dizer olha quem é da administração não pode quem está perto tem amizade não pode né agora aí é onde entra a questão do sindicato né o sindicato ele tem uma força política nesse momento para mobilizar e tem a responsabilidade de verificar aqueles membros que ele pode indicar e apoiar para que a CIS seja composta de pessoal capacitado para ajudar não adianta você querer colocar indivíduos políticos dentro da CIS porque a questão política não deve ser tratada ali ali é a questão técnica né então não adianta você chegar com um elemento dentro do mundo para poder tumultuar os encaminhamentos bom dentro dessa questão da CIS está colocado também a questão do regimento interno da CIS né então assim nós temos o nosso regimento interno aprovado pelo conselho universitário nós podemos propor a qualquer momento mudança desse regimento né então assim é um primeiro passo até mesmo para que a própria instituição reconheça a inserção é definir dentro do conselho as atribuições ou seja reafirmar o direito que a administração tem que respeitar dentro do temos uma lei que diz temos um regimento que poderá nos dar maior maior flexibilidade dentro das atribuições nossas por exemplo no regimento ele pode liberar os membros para participar integralmente né então podemos conquistar mais direitos dentro do próprio regimento da instituição né porque por exemplo para nós eu conto com a colaboração da minha chefia eu tenho minha mesa e tem os processos que estão chegando para mim só que a minha chefia também compreende e pondera muito em relação a minha atuação ali por quê? porque nós temos reuniões quase que diariamente para participar de uma comissão de avaliação de recursos e nós estamos de fato atuando a nossa CIS ela atua com força dentro da instituição e nós devemos exigir esse espaço né agora deixa eu ver outra essa tá bom você minha boa passada bom aqui fala que a universidade não aceita a CIS ela não tem que aceitar ela tem que fazer o que ela manda então não tem esse negócio de não aceita agora onde entra a questão política nós fazemos greve para reajuste nós podemos fazer greve interna as conquistas internas da instituição são muitas e nós nos dedicamos muitas vezes a outras aonde nós temos muitos direitos e muitas possibilidades de melhoria como é que nós podemos melhorar o nosso salário com reajuste com capacitação com progressão até mesmo participando de projetos quem falou projetos de extensão nós temos que poder participar poder participar em pesquisa né então assim nós temos que buscar e abrir espaço para nós né eu não sei se tem mais alguma coisa um detalhe assim que dentro do nosso regimento interno nós colocamos que quem tem função de chefia não pode participar isso é um tema discutível mas no nosso regimento já consta isso né assim é uma questão de argumentação entre que o membro como ele tem a chefia ele tem uma subordinação das atividades de recurso humano então assim é isso é discutível mas no nosso regimento o nosso entendimento ou seja o entendimento que foi dado no momento da construção do regimento se colocou restrições eu não sou muito favorável a restrições não mas eu acho que cabe muito o nosso trabalho de fazer com que as pessoas certas estejam no lugar certo eu participei da administração de um muçulman durante 10 anos hoje eu tenho 30 e poucos anos de universidade né e hoje eu faço parte da 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 CIS então agreguei valores agreguei conhecimento para hoje ter uma visão melhor da instituição né então eu acho que hoje não faço parte da administração não 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 tenho interesse nenhum em ocupar cargos condicionados nem gratificados eu espero ter ajudado e contribuído com essa esse início né talvez tenha jogado uma semente para que a gente agora daí pra frente comece a verificar melhor essa questão da CIS que a CIS pode fazer né nós temos a disposição de uma forma de contato para a CIS aqui de Espírito Santo e agradeço a atenção de vocês muito obrigado a CIS e nesse momento nós convidamos aqui ela que faz parte da organização a Valéria que fala também entrega de um presente aqui uma lembrança do quarto fórum para o convidado mesmo aí da CIS para o convidado do senhor Luciano Caril Ferreira da CIS uma salva de palmas obrigado pela participação nesse momento nós convidamos aqui um dos organizadores do fórum Wesley Vila para também fazer algumas considerações bom dia a todos e a todas agora novamente né agora já com a história aí lotada mais uma vez agradecer ao Luciano ao Flávio Luciano trouxe aí uma gente ótima então a princípio é uma exposição aqui de quem já seja adulto se for dele mesmo a gente conviva depois a gente vai abrir então uns 15 minutos eu gostaria de convidar aqui quem de interesse quiser vocês receberam uma uma ficha de avaliação que a equipe de financiamento forneceu para vocês ali na entrada na recepção de hoje a ideia é que para a gente entregar também alguns resultados depois aí de condensados a organização do próximo fórum até mesmo para que a gente busque essa melhoria constante e para a gente saber também onde que a gente chegou e até mesmo que a gente pode melhorar constantemente nós queremos abrir aqui o exemplo que foi feito em Recife pelo menos um ou dois minutos de cada fala para vocês falarem da experiência do que foi o oitavo FN6 para vocês e de como vocês avaliaram tanto a organização quanto o próprio evento quem quer ser o primeiro aí a falar caso não tenha eu já vou fazer algumas indicações vou pedir aqui as duas especiais que comecem para a gente o Marcos Accioli o coordenador do 7 FN6 para começar aqui falando um pouquinho e o Silvio que está lá no finalzinho penúltimo da cadeira lá mas está bem visto ele até tirou o chapéu para ninguém conhecê-lo mas só para vocês virem falar rapidamente aqui um pouquinho da experiência do oitavo fórum o que vocês acharam o microfone está aberto nesse momento para quem quiser bom temos o Thiago aqui chegando também o Thiago então como primeiro eu gostaria de registrar com o agradecimento ao Instituto Federal do Espírito Santo pela iniciativa de estar trazendo o fórum aqui do Estado e principalmente pelo espaço de estar tendo vontade de estar discutindo esse ano tão especial da discussão da carreira dentro do Instituto Federal reafirmando reafirmando a importância da nossa integração de estar caminhando junto dentro dessa construção então principalmente da pessoa do época maravilhosa muito esse oitavo fórum ele é agregado muito bem organizado foi uma opção um espaço interessante que a gente está discutindo os consensos dos extensos também porque eles aparecem eles existem e é dentro desse espaço que a gente acaba aprofundando para tentar construir algo melhor com essa carreira que queremos tem mesmo para preparar o que a gente realmente quer muito obrigado bom dia a todos é meu amigo ele sabe que eu tive a reunião a noite quebrado e me bota numa situação dessa que eu tenho a oportunidade dessa eu paro de um companheiro com a coragem do meu quando eles colocaram lá no fórum em recente a parceria eu fiquei tão novo corajoso faz a nada mas depois eu quis saber que depois eu quis saber que o meu grande amigo é o Ninho me traiu ele disse não Marco vá pode ir que eu vou apoiar e de repente o cara vai ver com 100 cacetadas votos para derrubar a universidade que está ao feno mas isso é uma brincadeira gente não houve essa competição houve sim interesse das duas entidades se adiaram e foi muito importante o instituto porque agora a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer isso um ano o instituto outro ano uma universidade para poder quem sabe a gente até interagir mais e com essa força que a gente tem que a gente não conhece mas a gente sabe que tem essa força no amanhã bem próximo a gente conseguiu o nosso objetivo maior que é primeiro ser reconhecida como uma comissão de fato de direito como a gente estou aqui deprimindo que o companheiro disse que ele tem aquela comissão como mera comissão e não tem um balão nenhum a gente tem que acabar com isso por isso que eu vou lançar aqui um apoio aos companheiros de Aracaju porque eles estão tendo essa crise de identidade lá e eles pedem um apoio para a SDA não estou lançando Aracaju eu comprei ele para lançar mas se eu lançar eu vou pedir a vocês que não atende parabéns a todos e agradecer a vocês aqueles que estiveram lá em Pernambuco olha ainda tem CD lá quem não pegou por favor pegue não é só para aqueles que participaram para todos que estão aqui presentes aquilo é importante para que vocês conheçam como é que funciona isso e a nossa preocupação é que esse fórum quem sabe um dia o governo é conhecido como fórum oficial muito obrigado bom dia para todos e bom retorno para todos bom dia pessoal sou o Joel coordenador adjunto da SIS do IFRO de Rondônia nós estamos engatinhando agora somos ali cinco anos de instituto e dois anos de SIS estamos aprendendo primeira vez que estou participando de um fórum ou de um congresso da SIS e isso aqui foi muito bom para o nosso aprendizado porque muitas coisas que a gente não sabia conseguimos aqui aprender juntar algumas informações e tenho certeza que para mim foi um fórum muito bom a organização aí está de fazer e assim as lutas a gente vê os problemas as dificuldades de todas ali também nós não tivemos apoio da reitoria para mim quem nos mandou foi o sindicato também o instituto diz que não tem verbo mas para outras coisas tem é de interesse da instituição então eles acham que a SIS ou o sindicato é problema para o instituto e não ajuda mas eu estou agradecendo por poder participar deste congresso e assim sentimos muito abandonados igual comentei ontem aqui com o presidente da comissão nacional nós não temos muitas informações lá então como já foi dito aqui e eu faço um reforço para que possamos ter um canal para sabermos as coisas que estão acontecendo na SIS nacional para que possamos também tomar algumas providências e saber o que vocês estão fazendo também obrigado bom dia a todos e a todas Aracaju é uma cidade maravilhosa a noite é boa também também eu estou bastante rouco e dando as voltas pessoal eu acho que é fundamental a gente ressaltar a escolha acertada que foi bancar o Instituto Federal aqui do Espírito Santo para fazer um evento que foi um evento maravilhoso não tem não tem o que a gente não dá nota 5 nessa avaliação mas que desde o momento que cheguei nesse instituto tirando o fato que eu sou fumante tem que fumar no meio da rua mas eu aceto o resto foi tudo maravilhoso e acho que o empenho dessa comunidade do Instituto Federal para nos agradar foi fantástico não tem não tem nenhuma ressalva a se fazer com relação a isso ao contrário a gente tem que louvar que eles conseguiram ter gente da Pazuba em praticamente todas as mesas de interesse de discussão dos pontos que realmente a CIS tem que estar elaborando construindo e tentando aperfeiçoar essa carreira que ao cabo e ao fim é o nosso papel institucional a presença do reitor em vários momentos nesse evento nos ajuda a reforçar a institucionalidade da CIS a fala de mais de um reitor aqui de que eles vão ajudar nos seus fóruns correspondentes a Bonife e Andifes a referendar a importância da CIS faz com que alguns colegas para muitos de nós para muitos de nós mesmos tem muita gente que a gente olha e se conhece de uma boa data ao longo tempo pode parecer às vezes que nós estamos falando sempre a mesma coisa para muitos de nós vai dar uma sensação que a gente está lá sempre voltando e estão falando a mesma coisa para alguns de nós sempre em todos os fóruns vai ter assim eu não tenho a menor ideia do que nós estamos falando e para todos nós quando a gente termina o fórum a gente sai nivelado na certeza do papel fundamental que as comissões internas de supervisão tem dentro das universidades no sentido de buscar avançar a questão da nossa carreira dentro das nossas unidades então eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu aqui forçosamente vai dizer lá na nossa carta provavelmente assim reafirmar todos mas a gente sempre agrega experiências novas e esse contato que às vezes pode parecer que estamos falando da mesma coisa cada vez que a gente tem a possibilidade de encontrar com um colega do sul do norte do leste o oeste do centro a gente aprende um pouco e vê que assim como é possível avançar nessa carreira e como a gente não consegue sozinho construir quase nada nesse país então vamos lá vamos nos unir vamos seguir tocando com força o fórum porque o fórum é essencial essencial para o trabalho que nós dispusemos quando nos candidatamos aperfeiçoar essa carreira que a gente tem brigadão um bom retorno para todos nós tchau vou só fazer desculpa aqui tem algum o pessoal mais jovem o colega Josemara é um burico você já viu que tem o cabelo ali ele é o cabelo no meio das costas ele é o pessoal do facebook na correria embora seja velho ele adora o facebook ele já criou um grupo no facebook facebook.com grupos barra cncs então quem quiser ir já no facebook no seu facebook ir colocando vai estar sendo distribuído o endereçozinho depois ali na organização feito abração companheiro chego aqui gostaria de convidar também a Mona Lisa representando aí os jornalistas que cobriram a gente durante todo o evento para vir trazer um pouquinho da sua contribuição representando a equipe e cobrir o evento como jornalistas ao pessoal que está fazendo a transmissão online para casa nosso companheiro Antônio agora está falando bem mais uma vez agradecer e parabenizar o evento já que logo na minha primeira fala eu parabenizei a iniciativa de pessoas de CIS como o exemplo do Tiago que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente mas que expresso mais uma vez como ele faz o trabalho de divulgar e de se comunicar com o outro assim já que ele repassa sempre informações pessoal aqui achei brilhante o desenvolvimento do evento e a garra que vocês tiveram lá em Pernambuco quando foi para trazer o evento aqui para o IFES aqui de Espírito Santo então esse entusiasmo de jovens como você é que faz com que a gente um pouco mais com a idade um pouco mais digamos mais à frente reconheça e entenda que é importante a participação cada dia de jovem vocês percebam eu estou aqui já fiz parte da direção do sindicato do seu curso está em Sergipe e estou aqui com o companheiro Daniel de repente é uma pessoa que deu suporte e atuante para a nova gestão do sindicato que no entanto nós fazemos um trabalho de parceria eu sou coordenador geral ele é coordenador adjunto nem por isso eu chego aqui tento e sobressair sobre o trabalho que é feito não deixa ele à vontade até porque ele é um jovem que está se despontando e está com entusiasmo de se fortalecer então isso é importante queria agradecer ao CIOLE ao CINCO que colocaram aqui o nome de Sergipe Aracaju para sediar o próximo encontro próximo fórum e nós vamos nos empenhar e também dizer que gostariam do apoio da CIS lá do IFES Jackson eu não sei se está aqui agora nesse momento o Jackson que é representante lá do IFES Sergipe que está com outros companheiros também para que a gente possa fazer um encontro um fórum que todos também possam sair com apoio e pressão e Aracaju e Sergipe parabéns a vocês e vamos à frente e assim que se faz um trabalho parabéns pelo cumprimento do horário que vocês estão para fazer esse recado de Sergipe obrigado obrigado companheiro Antônio da Mona Lisa subindo aqui só quero lembrar daqui a pouco tem a eleição da sede para a gente colocar a disposição para os companheiros que fizerem as outras instituições também as candidatárias gostaria de lembrar também só um agradecimento especial a toda a organização eu estou aqui na frente levando um pouquinho de pancada e com a cara a tapa mas lembrando que a gente teve um grupo de trabalho que trabalhou muito bem eles infelizmente não podem estar todos aqui neste momento mas estão por aí organizando fazendo isso acontecer e esse fórum só foi possível por conta dessa organização então quero em especial agradecer a todos eles que foram compostos por membros da CNS membros da CIS do IFES membros da CIS da UFES da Universidade Federal membros também dos sindicatos dos intubes do SINASEP nacional e também dos SINASEP das sessões aqui do instituto ok então só reforçar esse agradecimento a toda essa comissão que alguns estão trazendo aqui realmente são de parabéns eu que estou aqui mas a gente tem que lembrar que é uma comissão bem extensa que trabalhou desde novembro de 2013 em outubro a gente saiu lá de Pernambuco e em novembro a gente já começou a fazer as primeiras reuniões aqui teve estravo tudo em ar e vamos levar isso para o próximo evento aí uma análise bom dia a todos e a todos não estava no skate né a gente que trabalha com a comunicação acaba ficando muito mais assistindo o evento né e passando adiante as informações e queria dizer que foi um prazer trabalhar nesse evento apesar da gente ter não ter se organizado um tempo para poder vir para cá a equipe de comunicação do Sinazef parabeniza a organização do evento que foi muito bom até agora nós não tivemos nenhum nenhum contratempo tivemos as condições de trabalho muito boas e muita atenção da parte de vocês queria dizer ainda que os participantes do evento também eu senti que tiveram uma intensidade na participação não foram apenas espectadores eu acho que vocês todos estão de parabéns também e é isso bom dia até a próxima e para finalizarmos aqui temos a Idelma da Universidade Federal de Uberlândia que vai também trazer aqui para a gente sua experiência bom dia a todos vocês realmente assim eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros e fico muito feliz porque eu estou percebendo que a cada encontro a gente está amadurecendo os debates muita gente comentou os debates que foram calorosos mas eu tive a oportunidade no primeiro fórum que foi juiz de fora o debate caloroso já começou no regimento e de lá para cá nós avançamos porque já mandamos o regimento no evento a gente já lê antes então assim eu gosto de resgatar esse histórico porque assim hoje eu vejo que a Cícita caminhou talvez quem está vir na primeira vez ou a segunda não perceba isso mas o meu é o quarto encontro com os regionais e é com grata satisfação que realmente eu vejo eu também concordo com a senhora e com os meninos até a gente fala meninos porque tão jovens abraçados essa oportunidade de estarmos recebendo aqui na casa deles e a gente fala nossa como que vai ser tão jovens e assim eu realmente falo que vocês estão muito aptos a sediar mais encontros e principalmente a organização do evento a gente sabe que tem algumas coisas que a gente sempre pode melhorar que a gente não pode estacionar mas assim vocês estão de parabéns mesmo com a organização com a qualidade e isso é muito importante agora eu não só você né Wesley mas e outra coisa a possibilidade eu acho de ousar vocês abriram um novo caminho os institutos agora estão no cenário dos foros isso é importante porque quando já tem um a gente pode fazer porque o Instituto Federal de Espírito Santo fez então se encoraja isso é muito bom agora uma questão que eu gostaria de estar colocando é o seguinte tem acontecido o fórum nacional quando eu tive a grata satisfação de participar no primeiro semestre tem que ocorrer os fóruns regionais e no segundo semestre terão que ocorrer os fóruns nacionais e aí o que tem acontecido nesses últimos tempos os nossos fóruns regionais estão ficando prejudicados não por falta de pessoas que queiram sediar e fazer mas pelos momentos que nós temos de vivenciar que coincide que as maiorias das nossas greves acontecem no primeiro semestre então janeiro não pode fazer porque a maioria do da balsão dos institutos de educação a maioria está de férias aí tem filho então assim janeiro é muito complicado na verdade quando chega fevereiro pega o carnaval então assim resta muito pouco tempo e culmina com a greve então eu tenho uma sugestão da gente estar vendo se é possível votar isso é que a gente faça um calendário da seguinte forma fica definido que os fóruns regionais deverão acontecer no primeiro semestre desde que não aconteça nenhum imprevisto caso ocorra a greve caso não seja possível que fique já automaticamente no início do segundo semestre e o fórum nacional para mais no fim mas para que a gente não perca porque se está rico no fórum nacional se todas as regiões ou a maioria porque a gente sabe que nem todas tem condições de fazer fizer esse encontro regional com certeza nós vamos chegar muito mais amadurecidos para esse encontro nacional então nós não podemos também abrir mão do encontro regional e isso tem acontecido por forças maiores não tem culpado nessa história tem uma conjuntura que tem propiciado o não acontecimento do fórum regional então fica aqui essa proposta que a gente possa estar pensando e eu acho que a gente não pode abrir mão desses fóruns regionais porque cada vez que nós fizermos fóruns regionais a tendência dos fóruns nacionais vão ser de um nível bem mais condensado e com condições melhores eu agradeço a sua participação a todos vocês agradecemos a Idelma falei que a Idelma era a última mas tivemos mais um que queremos ouvir é o João do Estudo Federal do Maranhão enquanto o João está chegando gostaria de reforçar tanto tivemos o apoio institucional assim olha que os leitores da Universidade Federal do Espírito Santo e do Instituto Federal do Espírito Santo estarão aqui no encerramento deste evento para receberem oficialmente das mãos da organização deste evento e de vocês aqui presentes a carta de vitória então esse compromisso institucional a gente tem que louvar porque é assim que a gente consegue ir para frente caminhar e mostrar para o MEC que a gente está ativo e com assim isso funcionando do Estado do Brasil João do Instituto Federal do Maranhão eu vou ali a todos e a todas eu não poderia deixar também de avaliar um momento tão importante sobre isso e que é é tão importante que todas as intervenções mas serviram para nos qualificar eu me sinto qualificado a nível de fazer uma intervenção dentro do processo do meu Estado a partir de um foro como este eu parabenizo a sua organização pela competência pelo desempenho dos trabalhos e também a esta casa do Instituto Federal que sediou a essa agenda esse foro para mim representou um espaço de empoderamento sim a nível de conhecimentos como eu acho que também representou para muitos que a questão a presença dos sindicatos só serviram para enriquecer um processo como esse os sindicatos com certeza nós sairíamos empobrecidos e só tenho a lamentar estar em uma cidade linda como essa Vitória passar por aqui sentindo-se é a única lamentação que a gente faz meus parabéns a todos que estiveram aqui juntamente com o livro com todas as exposições que serviram para garantir esse conhecimento muito obrigado Bom dia companheiros e companheiras eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço primeiro para agradecer a oportunidade enquanto representante da Comissão Nacional está aqui debatendo com vocês e segundo no segundo momento dizer para vocês da importância que tem agora vocês pegarem os documentos e apresentarem propostas para que a gente aprimore o plano de carreira nosso então a gente entra agora nesse processo de discussão de avaliação de 10 anos tem elementos de fundamental importância por exemplo racionalização vai ser visto agora é de fundamental importância que vocês à luz da realidade de cada instituição que apresentem proposta para a Comissão Nacional apresenta proposta para o sindicato apresenta proposta para a Fazubra porque quem está vivendo esse ano dia a dia é quem tem condições melhores de apresentar propostas que estão condizentes com a realidade um exemplo qual é a carga horária necessária para capacitar hoje tem que dizer porque não dá para ficar com a tentativa de somar 20 horas 20 horas 20 horas certo? então esse é um tema que deve ser denunciado discutido avaliado e fazer propostas para que a Fazubra e a Comissão Nacional faça revisão da legislação à luz da realidade de hoje muito obrigada muito obrigado Patinha todos que vieram aqui para falar para a gente voltamos agora a palavra então o nosso companheiro vai continuar a conduzir para a gente seguir a programação dentro do nosso horário previsto muito obrigado ok tivemos portanto aí as coordenações do Wesley e lembrando que ainda dessa manhã teremos alguns sorteios aqui né o Evo? Tchau Tchau Tchau